Um homem que não vai poder ver o filho crescer, infelizmente. Esse rapaz aqui, acreditem em vocês, ele deu o último abraço no filho sem saber que assim o seria. Faz o menininho ninar, porque era ele o pai exemplar, que chegava em casa do trabalho, cuidava da criança, dava banhinho, dava papá, colocava no berço e depois ainda ia buscar esposa no serviço, gente. Um cara sensacional, Maicon José Magatão. Eu conto toda essa história porque por trás de um acidente de trânsito, por trás de uma morte, sempre existe uma história para contar. Vamos tomar mais cuidado no trânsito, gente. Um piscar de olhos e tudo pode ser diferente, uma fatalidade pode acontecer. Veja só a matéria da Bruna Frenner. O pior é deixar uma criancinha ali com um ano e meio. É duro, né? Maicon José Magatão tinha 28 anos. Ele não vai mais poder viver ao lado do filho de um ano e meio. Morreu depois de sofrer um acidente de moto na BR-277 em Campo Largo. A cena era forte. No local do acidente tinha parte da massa encefálica do jovem. Familiares chegaram minutos depois da morte de Maicon e se desesperaram. A tia dele trabalha na empresa que fica bem na frente do local do acidente. O corpo do Maicon ali, caído no chão e é pouco mais de 20 metros, a moto. Foi aqui que a moto veio parar. De acordo com o tio da vítima, o Maicon estava indo buscar a esposa no trabalho, que fica a poucos metros aqui do local do acidente, e um motorista atropelou o corpo dele. O tio conta que Maicon deixou o filho em casa, dormindo, se despediu e disse que tinha que buscar a esposa. Todo dia fazia esse trajeto, que ele ia buscar a esposa. E daí ele pediu para nós darmos uma olhada no filho dele, que ele deixou dormindo. Falei assim, então olha o Enzo, o nome dele, que ele está dormindo. Daí até eu falei para ele, então não faça funcionar a moto aqui, faça lá na rua, para não acordar ele. Então ele fez, eu pedi, daí ele disse assim, vou buscar a minha esposa. Então tá bom, né? Uma tristeza para a família. Pior é deixar uma criancinha ali, né, com um ano e meio, né, é duro, né, vai fazer o que, né? Ademar é o motorista do caminhão que passou por cima de Maicon. Ele não sabe explicar como o acidente aconteceu. E a hora que eu vi, a moto passou do canteiro e pegou o caminhão. Pegou na lateral de trás do caminhão, a hora que eu parei mais para frente e voltei para ver. E foi isso que eu vi, o que eu vi foi. Na hora o motorista da moto estava onde exatamente? Estava perto do canteiro? É, ele estava na marginal. Na marginal. Daí ele cruzou o canteiro e pegou a lateral do caminhão. Você não chegou a ver se algum outro carro, algum outro veículo bateu nele? Não, não cheguei a ver. Nada disso. Não, a hora que eu vi foi que a moto saiu, saindo faísca. Aí eu parei o caminhão mais para frente para não dar muita coisa e voltei correndo lá. A hora que eu voltei ele já estava em óbito, daí eu já saí de lá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esta câmera de segurança da empresa, que fica bem na frente do local do acidente, pode ter flagrado a situação. As imagens devem ajudar a esclarecer o que aconteceu. Atenção, porque a nossa produção acaba de conseguir estas imagens, tá? E elas sim, como disse a Bruna Frenner, podem revelar detalhes do que aconteceu. Porque quando a Bruna foi gravar essa matéria, tudo era um grande mistério. O caminhoneiro falou, cara, de repente eu percebi que o cara vinha do canteiro. Mas como assim do canteiro? Será que ele saiu porque foi fechado e teve que voltar? Ah, trocou de pista, as imagens são reveladoras, estão prontas, Marcelo? Tá bom, um minuto eu coloco no ar. A Bruna Frenner, ela trouxe essas imagens para a gente. Vamos lá então, põe aqui na tela, por favor. Atenção, olha só. Eu estou vendo pela primeira vez também, juntamente com vocês. Tem um clarão ali que prejudica tudo, né, cara? Olha só, bem no momento do acidente, um clarão. Será que foi durante a batida? Bem aqui, ó. É, meu Deus, por que isso tinha que ter acontecido? Enche a tela, por favor, o pessoal de casa. Ô, Lucas Rocha, se você conseguir observar alguma coisa, pode tomar partido. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, são essas faíscas que saem, né? Me parecem ser faíscas diversas. Eu acho que arrastando a moto no chão, olha ali. E aí fica o corpo deste motociclista para trás ali, né? Dá para observar muitas faíscas naquele primeiro momento. E aí já o corpo dele, que fica para trás ali, realmente uma cena muito forte. Enche a tela mais uma vez, por favor. Porque eu queria observar de onde sai essa moto. Veja bem que o caminhoneiro disse que por um determinado período, ou momento, ele viu a moto saindo do canteiro central. A imagem está bastante escura, né? Foi gravada às 19h10min, dia 15 de setembro de 2019, portanto, ontem à noite. Câmeras de segurança que flagraram tudo isso. A nossa repórter competentemente foi lá, conseguiu a liberação desse vídeo, mas elas não são conclusivas ainda. Talvez se nós colocarmos um efeito lá em cima, Marcelo, se você clarear essas imagens, peça lá, por favor, para a nossa produção. Dá uma clareadinha nas imagens aí. Vamos tentar ajudar a polícia nessa investigação. Já que nós temos aqui um aparato tecnológico muito mais forte do que o da polícia, e talvez a gente ajude nisso. Rapidinho que dá tempo ainda hoje. Enquanto essas imagens não são clareadas lá em cima, Lucas Rocha, tem mais informação aí. Será que dá para ter uma visão melhor? Vamos lá. É uma pena, né, gente? Nós conseguimos essa imagem. Ela já está em poder da polícia. Conseguimos em primeira mão. Como sempre, o tribuna saindo na frente. Mas esta imagem ficou com um clarão, bem no momento da batida. Agora, aqui numa primeira visão, não dá para perceber o que aconteceu com o motoqueiro, que foi atropelado pelo caminhoneiro. Só que esse caminhoneiro teve um bom exemplo, viu? Ele parou o caminhão. Quando ele viu que o cara estava morto, ele não fugiu, ele só colocou a mão na cabeça. Meu Deus, vamos pegar o celular aí para ver se tem o telefone de um familiar. Vamos tentar ligar. O cara mesmo ajudou a ligar para a polícia, ficou no local e disse o que aconteceu. Eu estava na minha pista. E, de fato, ele está na pista dele. Quando eu vi a moto entrou na frente do caminhão, não tive tempo de fazer nada. Tanto que ele não foi preso, deu o depoimento. Os familiares que chegaram até o local. Olha a postura desse caminhoneiro. Ele chegou lá e falou, ó, gente, desculpa aí. Eu que estava dirigindo o caminhão, tá? E contou tudo o que aconteceu. Ele não fugiu do local. E eu acredito na palavra desse caminhoneiro. Que Deus conforte o coração dessa família. Um excelente marido, um excelente pai, Maicon. Que Deus te receba de braços abertos, tá?